Olha o sucesso! Todo mundo embarcando no caminhão do beat Agora tem que apertar o ziro, meu amor Aperte, sacanagem! Olho do cavalo De noite na cama, você vem e me chama E o clima bacana, dizendo que me ama O clima fica quente, tá ficando com as coisas E minha treda linda, fazer por futebol Fazer, 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 fazer De noite na cama, você vem e me chama E o clima bacana, dizendo que me ama O clima fica quente, vai ficando E minha treda linda, vai ser por futebol Fazer, 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 fazer Com você, com você Fazer, 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 fazer astronom daiani, fazer, 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 fazer,cessors Fazer, 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 spacama Junho do Carvalho